Muitas pessoas me perguntam sobre, Luciano, a terapia de casal pode ajudar? Então eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo, antes de você injetar muito tempo e muito dinheiro nesse tipo de alternativa que as pessoas buscam quando estão com separação ou divórcio. Eu sou o Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu marido e sua esposa de volta sem correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família. Aproveita e já curte aqui esse vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho pra você ser notificado ou notificada sempre que eu postar algo novo aqui pra vocês. Primeiro ponto, que uma das grandes perguntas são Luciano, você acha que eu devo buscar a terapia de casal? Ela funciona? Então eu quero que você entenda que tem alguns critérios, alguns pré-requisitos pra que você tenha êxito. Toda terapia, todo trabalho profissional, sério e orientado aos seus valores, presta atenção nisso, eles são algo que vai agregar naquilo que você tá buscando. A terapia de casal, ela é conhecida há centenas de anos, só que a grande questão é que quando existe já o rompimento, a separação, até mesmo o divórcio e a pessoa busca a terapia de casal, existe um problema, alguns critérios por detrás que eu quero que você entenda. Então antes de você investir aí rios de dinheiro nisso, eu separei alguns pontos que você precisa verificar se você se enquadra no perfil de ir por esse caminho ou não. E aí aqui que está o ponto. Muitas vezes, para fazer esse tipo de investimento, ele pode ser extremamente destrutivo para as suas chances de ter o seu ex, a sua ex de volta, o seu casamento de volta. Por isso que nesse momento, dependendo de como você conduz essa situação, isso pode servir na verdade como uma arma poderosa contra você, caso, por exemplo, ele ou ela nesse momento não tenha a intenção de salvar nada com você. Ou seja, a pessoa naquele momento de tanto você falar, atormentar, pedir, implorar ou qualquer coisa da situação, não, mas a gente tem jeito, nós temos dois filhos, o que a nossa família vai pensar? Eu tenho certeza, a terapia de casal vai ajudar. Essa pessoa, muitas vezes, ela já está em outro patamar, já está em outro plano de entendimento do que ela busca. Ela já provavelmente levou meses ou até anos para tomar a decisão de querer se separar de você. E muitas pessoas falam, não, do nada ele se separou. E eu sempre digo que separação nunca é do nada. Existe todo um empilhamento de situação, aonde a pessoa acaba tomando uma decisão ali na frente. E quando você toma o surto, você vai partir para várias alternativas para tentar interromper esse cenário. Mas lembre-se, esse cenário não começou agora. Ele já está sendo preparado, nutrido e decidido há meses, semanas ou até mesmo anos. E aí você fala, vamos fazer a terapia de casal. E a pessoa fala, não, não quero, já estou decidido. Você fala, poxa, mas nossos filhos, nossa família, o que vão pensar? A gente não casou para separar? Você prometeu que a minha mata é o final da nossa vida? Como é que você pode fazer um negócio desse comigo? E etc e tal. E coloca todo um cenário, que eu entendo. E você não faz isso por mal. Isso, na verdade, é o seu desespero, a sua dor de não deixar a sua família escorrer pelos seus dedos e perder o seu maior patrimônio. Perder aquilo que é mais valioso para nós. Eu entendo isso. Só que naquele momento, se você insistir muito, a pessoa pode até concordar com você. E a pessoa vai dizer algo assim. Eu vou fazer só para dizer que eu tentei de tudo. E ninguém me encher a paciência. Presta atenção nisso. Muitas pessoas entram na terapia de casal porque elas não querem resolver o problema com você. Elas só querem provar para você que até terapia de casal ele fez ou ela fez e não dá mais certo. E ainda tem um negócio muito perigoso, porque dependendo do profissional que você pega, entenda, o profissional não define a profissão, mas tem profissionais, e eu já vi, porque eu conheço milhares de pessoas que trabalham comigo, no caso, com meus alunos e tal, que eu atendo individualmente, inclusive. E a pessoa fala umas coisas, sistematicamente acontece isso. Por exemplo, o profissional está ali. Fala, vocês estão aqui para fazer uma terapia? Ah, doutor, eu estou aqui para fazer uma terapia de casal, etc, etc e tal, para que a gente possa melhorar. Mas como é que estão? Nós estamos meio separados, mas eu quero voltar. Aí a outra pessoa fala, mas eu não quero voltar. Nesse momento eu não quero, eu não sei se é isso que eu quero, eu estou aqui porque ele pediu, porque eu acho que é justo também. Aí o profissional vira simplesmente e fala assim, mas peraí, se ele não quer ou se ela não quer, vocês não precisam de uma terapia de casal, vocês precisam de uma terapia de separação. Então, veja só, eu estou falando que isso é um caso real, tá? Isso é um caso real. A pessoa nem analisou a situação. Ao invés de defender o patrimônio, defender a família, buscar situações, e, poxa vida, um profissional que trabalha com emoções, que trabalha com comportamento, muitas vezes, personalidade, como eu trabalho, o que que acontece? Eu olho para aquilo e falo assim, o relacionamento não acabou porque a instituição casamento não funciona, mas porque as pessoas estão despreparadas, não têm conhecimento, não souberam lidar com as mudanças, traumas, experiências que vieram acontecendo na vida. E eles atribuíram o problema à relação e acreditam que o relacionamento em si, e eles passam a ser, então, de repente, incompatíveis. Na verdade, é uma falta de habilidade de saber lidar com situações adversas. Então, veja, antes de procurar a terapia de casal, você tem que perceber, primeiro, o eu e o meu esposo, minha esposa, estamos realmente decididos a mudar. Nós queremos, ambos querem a relação, estão perdidos, só nós estamos sabendo como fazer. e vão buscar um apoio, um exercício, estão dispostos a fazer exatamente cada coisa que for proposta, por exemplo. Outra pergunta que você tem que fazer, qual é a profundidade dos problemas que você tinha no casamento, porque isso vai afetar também a vontade da pessoa. A outra pergunta que você deve fazer, o quão estamos abertos, eu e ele, para todas as técnicas, nós vamos executar com verdade, com disciplina, com comprometimento, ou será que eu vou estar, a pessoa vai estar daquele jeito? Vou só fazer, para ninguém mexer o saco. E lá na frente, ele vai falar assim, ó, não adianta você insistir, até terapia de casal a gente fez. Nós não damos certo. Então, cuidado, nem todas as soluções vão encaixar na sua situação. E como eu falei, ainda corre um grande risco de pegar alguns profissionais que acabam jogando contra, entendendo o que importa ser feliz, se você não quer, então você tem que cuidar da sua vida, e você precisa de uma terapia de separação, porque ela não quer mais. Por que você está insistindo? Você vai obrigar essa pessoa a ficar na sua vida? Quem falou um negócio desses? Eu fico louco com isso. Então, lembre-se, a terapia de casal, ela é uma sim, uma alternativa, mas você tem que fazer essas perguntas. Você tem que ter consciência de qual é o estágio que você está. E vou ser muito sincero com você, a grande maioria massacradora das pessoas que já passaram pela separação, ou seja, estão em separação ou em processo de divórcio, a terapia de casal dificilmente vai funcionar se a outra pessoa já está realmente, neste momento, decidida a perseguir. A estratégia não é essa. A estratégia não é pegar alguém para tentar convencer ela que ela tem que voltar. A estratégia é você fazer a pessoa perceber que você é a pessoa certa. E essa estratégia aplica-se somente a você e não envolva o outro. Como assim, Luciano? Exatamente esse é o ponto. Muitas pessoas têm, inclusive, a percepção ou a crença de que, tinha uma sensação de certeza de que um não quer dois no país, relacionamento são duas pessoas, é via de mão dupla, não tem como. Tem sim, porque lá atrás, quando um tentou conquistar o outro, o outro não queria. E houve toda uma sedução, uma conquista, uma coisa gostosa, e a coisa foi crescendo e assim por diante. Nesse momento, a outra pessoa não quer. E você vai ser o guardião ou a guardiã, a herói ou a heroína que vai salvar a sua família, porque você iniciou o movimento de mudar um ecossistema e mudar a percepção e reconectar o que foi desconectado dentro dele ou dela, e eles vão desejar genuinamente. E não porque um terapeuta, o Luciano, o pai, a mãe, advogado, ninguém falou para eles que eles têm que voltar, mas porque eles sentem que isso é o certo e não está ao seu lado, vai ter um sentimento que tem alguma coisa muito errada. É assim que eu trabalho e é assim que eu ensino. Quer aprender direitinho com isso? Eu faço isso nos meus eventos da jornada Reconstruindo o Seu Casamento. Então, clica aqui no link que tem aí embaixo desse vídeo, você vai para o canal do Telegram dos Guardiões, onde eu aviso dos eventos, todas as lives, insights e assim por diante. E você vai participar gratuitamente do próximo evento. Te vejo no próximo vídeo.